Quantos garotos brasileiros sonham em ser jogador de futebol? Yuri Vasconcelos seguiu esse caminho. Há dois anos ganhou uma bolsa para estudar educação física nos Estados Unidos e jogar no time de lá. Mas um acidente interrompeu a carreira do atleta de 24 anos. Yuri morreu depois de ser atropelado enquanto almoçava dentro de casa. Mas como isso aconteceu? É o que as autoridades americanas querem entender. Flórida, Estados Unidos, 19 de junho, início da tarde. Um carro perde o controle, derruba a parede e invade esta casa. E atropela o brasileiro Yuri Vasconcelos, de apenas 24 anos, que estava na cozinha almoçando. É difícil perder um filho jovem, com tanta esperança, com tantos objetivos e, lamentavelmente, perder um filho numa situação dessa. E ele nasceu em Tanque d'Arca, cidade do Agreste Alagoano. Desde pequeno, era apaixonado por futebol. Ele jogava futebol dentro de casa. E chegando nessa escolinha aqui de Vázia, o treinador, o treinador do time, me procurou e disse, João, o seu filho tem qualidade. Há dois anos, o rapaz ganhou uma bolsa de estudos para cursar educação física nos Estados Unidos. E não podia estar mais feliz. Estava passando o melhor momento da carreira dele, nos estudos. Ele queria ser reconhecido pelo trabalho dele no futebol. Ele queria ser reconhecido como um trabalhador do futebol. Yuri morava no estado de Alabama. Estava na Flórida passando férias escolares de verão que duram três meses. Ele tinha sido escalado pelo Lakeland United em um campeonato de futebol. A maioria dos jogadores da equipe mora no centro de treinamento do time durante a temporada. Mas Yuri e o amigo Lucas, que também é jogador de futebol, decidiram alugar essa casa. O lugar fica perto de um cruzamento perigoso, onde já aconteceram alguns acidentes. Chegando aqui, o motorista não teria respeitado a sinalização de pare. E foi aí que ele foi direto até a casa do Yuri. Se o veículo estivesse vindo em linha reta, ele teria atravessado a rua e chegado até aquela parede ali, onde já aconteceu um acidente bem semelhante há poucos dias. Só que não, por algum motivo, o veículo acabou desviando para aquele lado. Aqui na calçada, a gente não consegue ver as marcas dos pneus do carro. Lucas também estava na casa, na hora do acidente. Eu falei, cara, deixa eu acordar aqui agora. Vai lá comigo que eu fiz o almoço para a gente. Depois disso, a gente toma um banho e pega o rumo da academia. Ele levantou quando, passou acho que cinco minutos no máximo, aconteceu o acidente. O carro entrou pela sala, pegou a parte da minha cozinha, não, metade da cozinha, um pouquinho da sala onde ele estava na mesa comendo, e pegou o meu quarto, que eu estava inteiro praticamente. Eu estava abrindo a porta, eu só voltei para trás com o impacto, e a porta praticamente me salvou a minha vida. Raquel, a namorada de Yuri, tinha acabado de passar uns dias com ele nos Estados Unidos e ia voltar ao Brasil naquela tarde. Eu acho que poucas pessoas têm a chance de se despedir, não sabendo do que ia acontecer. Eu abracei ele, eu beijei ele de olho aberto, como ele odiava o que eu fazia. Eu falava que eu precisava olhar para ele, que eu não conseguia beijar de olho fechado. Eu olhei o olhinho dele, tinha lágrima no olho dele, ele era duro, porque ele falava, deixe de ser besta, menina, ô garotinha, deixe de ser besta, afinal do ano a gente vai se ver, não precisa chorar, não. No aeroporto, ela trocava mensagens com o namorado, momentos antes do acidente. Quando começou a adiar o voo, eu falei para ele, bebê, se adiar mais 30 minutos, eu posso mudar minha passagem de graça, e aí eu posso ficar para ver só o final. E ele não leu essa mensagem. Ele não leu, não me respondeu mais. Yuri chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não deu tempo. A maioria das casas nos Estados Unidos, ela é de Madeira, né? Ela não tem essa proteção como a gente tem aqui no Brasil, né? A polícia investiga o caso para determinar as causas do acidente. Tudo indica que o motorista, um homem de 27 anos, estava acima da velocidade permitida e perdeu o controle do carro. Ele não foi preso. No momento, a polícia pegou ele, prendeu ele, mas só para tirar o sangue, para ver se constava álcool, drogas. Mas ele está solto. A família agora guarda a liberação do corpo de Yuri para fazer o translado para o Brasil. Estou vivo por fora e morto por dentro. O que eu digo às pessoas é que eu morri segunda-feira, quando eu recebi a notícia que o meu filho tinha falecido. Restam as boas lembranças. E as saudades de um jovem que nunca deixou de correr atrás dos seus sonhos. E as saudades de um jovem que nunca deixou de correr atrás dos seus sonhos.